Música Funcionários do Ibama e do Instituto Chico Mendes paralisam suas atividades por 24 horas amanhã. Eles reivindicam a reestruturação do plano de cargos e carreira dos dois órgãos. Nesta quarta-feira eles estiveram na Assembleia Legislativa em busca do apoio dos deputados. Funcionários do Ibama e do ICMBio foram até a Assembleia Legislativa nesta quarta-feira solicitar o apoio dos deputados ao movimento que pede a reestruturação do plano de cargos e carreira dos funcionários dos dois órgãos. Com faixas e cartazes de protesto, os manifestantes denunciavam o suposto desmonte que estaria sendo executado nos órgãos de defesa do meio ambiente no Acre. Uma situação crítica, delicada em relação ao atendimento que a gente deve prestar à sociedade, às comunidades, porque nós não temos servidores suficientes, nós não temos as condições de trabalho adequadas, nós não temos condições principalmente de recursos financeiros para que nós possamos desenvolver as atividades, porque precisamos nos deslocar a grande distância de Rio Branco. A maioria dos escritórios do Ibama no estado foi fechada. O órgão tem atualmente 64 servidores no Acre e mais de 50% deles estarão aposentados daqui a cinco anos. Eu acho que o Ibama e a FUNAI é de dar pena. A FUNAI já devia ter sido fechada, porque não serve para nada. E o Ibama precisa ser reestruturado, portanto o governo precisa de fato cuidar da sustentabilidade, cuidar da Amazônia. Então, terá todo o meu apoio à movimentação dos servidores do Ibama. Nesta quinta-feira, os funcionários do Ibama e do ICMBio prometem paralisar as atividades por 24 horas. Será a segunda paralisação deles em duas semanas. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para o problema.